Booster Softdrink está a apresentar sua Hot Summer Wheels Promo, de qual você vai ganhar um Honda HR-V novo novo. Além disso, você vai dar uma tarifa de 27 mil florins no prêmio. Comprar qualquer tamanho de Booster Softdrink, manda-nos o código Riba e Botra para você participar. Veja a nossa Instagram page Booster Softdrink Official para mais informações. Mais Booster para beber, mais você vai ganhar.